E aí galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera eu estou trazendo um quadro novo aqui para vocês Que vai ser um quadro de curiosidades Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas espécies marinhas Matar curiosidades que vocês podem ter Então antes de começar o vídeo eu já peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal Para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu faço Então bora para o vídeo Em sétimo lugar temos a estrela do mar E vamos começar falando sobre a alimentação desse animal Ela se alimenta principalmente com crustáceos Exemplo, ostras e lesmas Ela usa as patas dela que são as patas bem diferentes Chamadas de patas tubulares Ela usa essas patas para arrancar as carapaças das presas que podem ser até maiores que elas Ela vive em todos os oceanos Ela é um animal que se adaptou bem à evolução E ela é um animal que se chama de animal ecnodermo O nome científico da estrela do mar é asteroide E tem uma curiosidade aqui muito interessante sobre ela Que ela tem mais de 1900 espécies Subespécies, na verdade, de estrelas do mar Então é um animal bem diversificado Que você pode encontrar em várias cores Então vamos para o próximo animal Em sexto lugar temos o cavalo marinho Ele come moluscos, crustáceos e plankton Que é uma plantinha microscópica que tem nos oceanos Ele, o nome científico dele é hipocampus E ele gosta de viver em água tropical ou temperada Como a água do Brasil E ele pode ser encontrado na América do Norte Ou na América do Sul E há cerca de quatro espécies Subespécies Então vamos para o próximo animal Em sexto lugar nós temos o polvo E ele é um animal que vive no Oceano Atlântico E ele pode viver em qualquer parte do mundo Desde que essa água pode ser de clima temperado O polvo ele pode viver cerca de cinco anos Ele não é um animal que vive bastante tempo E a alimentação dele inclui peixes, crustáceos e vertebrados Por exemplo as estrelas do mar e esponjas do mar Então o polvo nós podemos ver que ele tem uma alimentação bem diversificada E o nome científico do polvo é Octopoda E uma curiosidade bem interessante sobre os polvos É que eles tem nove cérebros Um cérebro a cada tentáculo E um cérebro maior na cabeça Para assim que ele consiga mexer os tentáculos com mais facilidade Então vamos para o próximo animal Em sexto lugar temos o peixe palhaço O peixe palhaço ele come crustáceos, algas e plâncton Como o cavalo marinho Eu falei anteriormente Que são aquelas plantinhas microscópicas O peixe palhaço ele vive cerca de 15 anos Ele não vive muito tempo, há mais que isso O acasalamento do peixe palhaço é bem específico Porque ocorre em uma rocha e lua cheia Perto de uma anêmona Que é onde os filhotes nascem E o macho cuida dos filhotes E o peixe palhaço É o animal que inspirou a fazer o filme Procurando o Nemo Então vamos para o próximo animal Em terceiro lugar temos o golfinho O golfinho é um animal muito interessante Porque ele vive em água Ele é um dos únicos gêneros de animais mamíferos Que vivem na água Que são os golfinhos e as baleias O golfinho se alimenta de peixe E uma curiosidade muito interessante sobre o golfinho É que ele dorme com uma parte do cérebro funcionando E a outra não E quando uma parte do cérebro está funcionando O olho oposto dessa parte fica aberto Então o sono do golfinho é bem diferente E vocês sabiam que a orca é uma espécie de golfinho? Ela tem esse nome de baleia orca Porque ela tem 9 metros Ela é a maior espécie de golfinho que existe Ela pode viver até 29 anos Enquanto uma espécie de golfinho Vive de 55 a 60 anos Então é uma subespécie de golfinho Que ela encurrala os peixes Na superfície Onde ela cerca eles E o coma Então é uma tática bem interessante Para a caça dos golfinhos 33 subespécies de golfinho Vive nos oceanos E 5 nos rios Em água doce E os predadores dos golfinhos São os tubarões E principalmente os humanos Por causa da caça predatória Vamos para o próximo animal Em segundo lugar Temos o tubarão branco Ele é o maior tubarão predador As suas presas principais São o leão marinho E a foca E ele fica em segundo lugar Nos casos de ataques A seres humanos Perdendo apenas para o tubarão Cabeça chata Ou tubarão touro E o maior tubarão É o tubarão baleia O tubarão branco É um animal bem agressivo Como já disse Ele fica em segundo lugar Com mais casos de ataques A seres humanos Ele é o tubarão Que inspirou o filme Do Steve Spielberg Tubarão E Esse animal tem pouco Pouca disputa Já que Poucos animais conseguem Feitar ele Como A baleia orca É um dos poucos animais Que consegue fazer isso Então vamos para o próximo animal E em primeiro lugar Nós temos A baleia jubarte Cujo nome científico É Megaptera Noveangliai As baleias são O gênero de mamíferos São os maiores mamíferos Do planeta Terra A maior Baleia É a baleia azul Que é a maior mamífera Do planeta A baleia jubarte Ela se alimenta De krill E ela vive A maior parte do tempo Na Antártida Em locais frios Para ser específico Porque ela tem muito Plâncton E o krill Que é um tipo De camarão Microscópico Come esse plankton E as baleias Se alimentam de krill E de peixes Bem pequenos As baleias Não são agressivas E a baleia jubarte Ela não tem dente Se incerta as bocais É diferente E isso ajuda Ela a filtrar O krill Como eu disse Ela vive Nesses locais Frios Para se alimentar E Quando Ela Está na época De acasalamento Eles vão Para locais Mais quentes Para o filhote Não nascer Em um local Gelado Pode acabar Como ele é muito Sensível Matando ele Então é por isso Que elas Migam Para outro local Para terem Seus filhotes Então galera Esse foi o vídeo De hoje Não esqueçam De deixar seu like Se você gosta Do assunto De animais selvagens De animais em si Não deixe De se inscrever No canal Para ter mais vídeos De curiosidades Assim Então Valeu